Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, foi, pô, pensei que tinha bugado de ouro, vai, vai, buga, buga por favor, Konami, buga! Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, hoje o nosso quinto episódio aí, nosso quinto Ball Open de 200 mil GP, galera, do empresário Legends Beckham, galera. Então, começamos aí com 1 milhão de GP, já estamos aqui com 374 mil, galera, já gastamos bastante, conseguimos alguns bons jogadores, tanto bola ouro e tanto bola preta, mas o principal reforço que nós queremos aí, não conseguimos ainda, que é David Beckham, mas somos brasileiros e não desistimos nunca, galera. Então, vamos pra mais um Ball Open aqui de 200 mil GP, galera, se não conseguir hoje, vamos farmar mais 200 mil pra tentar ele, galera. Então, já quero pedir pra vocês, se puderem deixar aquele like maroto aí, fortalece demais o nosso meio de canal, galera, ajuda muito, ajuda demais mesmo o canal. Mais uma vez, avisando que se por acaso tiver algum problema no meu áudio aí, é porque meu fone está ruim, galera. Às vezes, minha voz fica baixa, às vezes minha voz some, é porque meu fone está ruim, galera. Se alguém puder colaborar aí também com algum valor pra gente poder comprar um fone novo aí, está no valor de uns 150 reais um fone novo, tem nossa conta bancária aí e o PayPal. Quem puder colaborar, agradeço, ajuda muito aí na melhoria do canal. Mas vamos lá, mais 200 mil GP de Ball Open, quando tiver ali 174 mil GP, nós paramos, galera, vamos lá. Faltam aqui 7 pretas, 13 douradas e 64 pratas, muita bola prata ainda. Nossa porcentagem de bola preta 4.5, de ouro 16.9 e de prata 78.6, galera. Vamos lá, vou deixar aí na descrição também os três vídeos, galera, os três não, desculpa, os quatro primeiros Ball Opens aí de 200 mil GP. Vai estar os quatro aí na descrição, o link dos quatro. Quem não assistiu ainda, deixou de assistir algum, assiste lá, galera, que são tops pra vocês verem os jogadores que nós tiramos nesses outros Ball Opens. Posso garantir que teve jogadores tops demais, mas o Beckham não veio, infelizmente. Mas vamos lá, já apertamos aqui, começamos com uma bola prata, galera, mais uma bola prata aí pro time. E é ele, o Barreto, o jogador paraguaio que joga no Sampdoria. Vamos lá, 33 anos. Vamos ver se hoje sai esse David Beckham, porque tá difícil, galera, tá difícil. Vamos lá, nossa porcentagem de bola preta ainda continua 4.5. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos apertar logo de cara aqui, porque na outra a gente apertou de cara e conseguimos duas pretas e mais uma prata, galera. Tem muita bola prata ainda, tem um cabelinho feio pra cacete, é o Debuchy, Debuchy do Arsenal francês. Vamos lá, né? Mais um. Por enquanto, duas bolas pratas. Ah, deu ruim aí no fone. Viu que deram ruim aí no fone. É, por enquanto, duas bolas pratas, galera. Vamos lá. Duas não, três, né? Três bolas... Não. Três bolas pratas. Vamos ver, vamos ver. Vamos esperar um pouquinho agora. Passou uma preta ali já. Vamos ver. Ah, apertamos perto da preta. E veio... Ai, dourada pelo menos, mano. Só prata, cara. Nossa, leu... Joga no border house. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Konami, ajuda aí, ó. Já foi pra 4,7% de bola preta. Temos sete pretas ainda pra tirar. Me interessa o Beckham. Se vir o Modric também tá bom. Bonucci também não reclama, mas se vir os goleiros, cara... Eu não quero. Boa, boa. Passou. Chegamos perto da preta ali. Mais uma prata, galera. Será que esse Ball Open vai ser só de prata, mano? É o Stoker! É ele! Mais uma vez um problema no áudio aí, galera. Desculpa. Ai, meu Deus. Esse fone tá dando raiva, mano. Tá dando raiva esse fone. Vamos lá. Mais uma. Ainda tem bastante Ball Open ainda. Vamos ver. Uma preta passou. Na décima primeira a gente aperta. A gente sempre faz isso e sempre tira a prata. Vamos lá, vamos ver se hoje muda. Pra mim esse negócio de bug não existe. Duas pretas. Três pretas. Quatro pretas. Mesmo se conseguir aqui tirar uma preta, cinco pretas. Eu não acredito nesse negócio de bug. Já fiz um milhão de vezes e sempre veio prata. Seis pretas. Sete pretas. Oito pretas. Na décima primeira preta nós vamos apertar. Oito pretas. Nove pretas. Dez pretas. Na próxima preta nós apertamos, galera. E onze pretas. Vamos lá. Ai, passou a preta ali. Mais uma prata. Por enquanto só bola prata. Por enquanto só bola prata. É o... Acabou. Acabou de sair mais uma bola prata. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Konami. Ajuda aí, Konami. É, galera. É, rapaziada. Pelo que parece, hoje não vai sair bola preta. Infelizmente. Parece que hoje não vai sair bola preta. E mais uma prata. Mano, nossa senhora. Vai ser duzentos mil baú pessoal de bola prata, cara. Konami ajuda aí, mano. Ajuda aí. 4.8. Sai apertando logo de cara, mano. No último vídeo a gente apertou de cara duas vezes assim. E veio preta. Vamos lá, passou e mais uma prata entre duas ouro e uma preta, mano. Nossa senhora. Duriz. Eslováquio. Caraca, mano. Só prata ali em dourada veio. Entendeu? 4.9. 4.9. A porcentagem de bola preta e não vem, mano. Não vem. Cadê você, David Beckham? Desembarca aqui no nosso time. Estamos precisando de você, cara. Vamos lá. Muita bola prata. Muita. Poucas pretas e algumas douradas. Vamos lá. Aperta. Ai, toda hora tá passando. Toda hora tá passando. E mais uma bola prata, cara. Siobas. Siobas. Jogador da Grécia. Barbixa ali. Ai, meu Deus. Vamos, Konami. Ajuda. 5.0% de bola preta, mano. Cara, é 5%, cara. Vamos lá. Apertar logo de cara de novo. Vamos ver. De cara. E passou a dourada, pelo menos. É Mbappé. Só falta o Mbappé de bola dourada que eu quero, cara. Não fez graça. Dominou na peitiola. Levantou a cabeça. É feio. É o Carrick. Do Manchester United. Pelo menos veio um dourado, né? Pelo menos uma bolinha dourada. Pelo menos uma bolinha dourada. Pelo menos uma bolinha dourada. Vamos lá de novo. Mais um. Esperar rodar um pouquinho agora. Muita bola prata. Vamos lá. Olha, passou duas pretas seguidas, mano. Uma do lado da outra. Aí mais uma bola prata, mano. Daqui a pouco a gente vai estar com 99.9% de bola preta e 1% de bola prata. Aí a gente vai tirar a prata ainda, mano. Difícil, hein? Esse baú aqui tá sendo, dessa série aí dos Legends Backer, tá sendo por enquanto a pior, mano. Nossa, o pior. Porque só tá vindo prata, cara. Por enquanto tá sendo a pior. Passou a preta ali. Passou mais uma preta. Passou outra preta. Apertamos aqui. E mais uma bola prata. Que maravilha. O goleiro é ele. Guiborrou, Guiborrou. Você por aqui. Era você que eu queria, goleirão. Saí da costa do Marfim. Cadê? Deixa eu ver quantos... No 174 tem que parar. Aí, faltam 90 mil GP, galera. Faltam 9. E nada. Não acredito, mano. Não acredito. As bolas pratas estão acabando. Passou a preta. Opa, preta! Vem, Beckham. Vem, Beckham. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vem, Beckham. Vem. Vem. Chutou. Chutou. Abaixou. Bonucci. Caraca, não vem o Beckham, mano. Caralho, não vem o Beckham como pode, cara. Não é possível que eu vou tirar todos os bolas pretas menos o Beckham, cara. Que isso, mano. Mas tá bom, Bonucci. Seja bem-vindo. Mais um. Vamos ganhar bola preta pro nosso titular. E o Forney deu ruim de novo. Abaixou pra 4.5% de bola preta. Tá bom, já tiramos mais um bola preta, tá bom. Mas queremos mais. Eu quero o Beckham. Vamos, Beckham. Vamos, mano. Duas pretas seguidas pra ficar legal. Duas pretas. Bugha. 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 Ah, mano. Não. Que isso, cara. É o Duny. Nele. Isso, Duny. Esse Duny já foi bolar ouro, mano. No pé 2015, eu lembro. Tinha ele. Caraca, doido. Parou do lado da preta e nada. Vamos lá. Não acredito, cara. Já gastei mais de um milhão de GP praticamente e não conseguimos o Beckham. Vamos, vamos, vamos. Mais uma prata. A gente vai zerar a bola prata pelo jeito, mano. E as pretas, nada. Parece com... Esse jogador aí parece com o Barzagli, mas só que mais magro ele. Arnick. É igualzinho o Barzagli, mano. Se eu tivesse ele aqui no meu time, ia mostrar um ou outro. Mas eu não tenho ele, não. Vamos lá. Konami. Manda mais uma preta aí, Konami. Manda mais uma preta e que vem o Beckham. 4.6. Beckham, eu quero você, meu filho. Eu quero você. Quero você, mano. Passou a preta ali. Mais uma prata. Caramba, mano. Dominou na pet. Levantou. Bom som do Marrocos. Tá brabo. Tá brabo, mano. 4.7. Tá acabando o IGP. Tá acabando o Ball Open. E... Ah, a preta passou, mano. Mais uma prata. Nossa senhora. Mais um goleiro. Quem é? Kameni. Kameni. Ótimo goleiro aí, bola prata. Ai, meu Deus. Vamos lá, Konami. Ajuda aí, Konami. Tô sentindo que é agora, hein, galera. Tô sentindo que é agora, hein, galera. Tô sentindo que é agora. Tô sentindo que é agora. Tô sentindo que é agora que vem mais uma bola prata. Nossa. Meu Deus, mano. Herreira. Mexicano. Joga no Porto. Cara, quantas bolas prata faltam? Já tá em 4.8. Já na bola preta ali. Mais uma vez, eu vi o problema no fone. 49 pratas, mano. Cacetada. Vamos lá, concentração aqui pra ver o preto. Aquela bugada de ficar tudo preto não acontece comigo, mano. Aquela bugada de ficar tudo preto. Aí, o fone tá dando ruim toda hora. Tá, cara. Merda. Aquela de ficar toda... Toda a bola preta. Então, aquela que fica toda prata e... Aí, de novo, deu ruim. Aí, tá me dando vontade de zunir esse fone longe. Galera, desculpa aí. Desculpa aí mesmo. Tá brabo esse fone. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, buga aquela que fica tudo preta, vai. Ou então, aquela que vai ficar tudo prata. Aí, depois lá no finalzinho tem uma preta. E quem é? Gonzalez, do Racing. Caraca, não vai vir dessa vez o Becker, mano. Caraca, não vai vir o Becker, mano. Já estamos quase com 5% de bola preta de novo. Tiramos uma preta, uma ouro e o resto tudo prata, cara. Tenho fé que vai vir mais uma preta, cara. Tenho fé que vai vir mais uma preta, mano. Ah, passou a preta. Ah, mano. É bola prata que não acaba mais. E dessas bolas, Kayskow, River Plate, Argentino. E dessas bolas pretas que faltam, dessas 6 bolas pretas que faltam, são 2 goleiros, cara. 5% de bola preta é a nossa última. Nossa última roletada desse Ball Open aqui. Se não tirasse o Becker, amanhã tem outro Ball Open. Ah, na última, cara. Na última. Seria legal se na última ele tirasse o Becker, né, cara? Seria legal se na última ele tirasse o Becker, mano. E o fone dando ruim, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Foi. Pô, pensei que tinha bugado de ouro. Vai, vai. Buga. Buga, por favor, Konami. Buga. Caraca, cara. Tá bom aí o Chad Lee. Chad Lee, jogador belga do Westbrook. Então, galera, esse foi o nosso quinto episódio de 200 mil GP, galera. A gente tá gastando um Ball Open de 200 mil GP. Vai tá aí na descrição os quatro primeiros Ball Open. Vamos lá ver quem nós tiramos nesses outros Ball Open. Ficamos assim com seis pretas, 12 ouro e 46 pratas. Amanhã mais um Ball Open aí de 200 mil GP, galera. Provavelmente nossa última chance. Não sei, né? Mas provavelmente será nossa última chance aí de conseguir o Becker. Vamos lá, vamos ter fé, mano. Vamos ter fé porque tá difícil, cara. Tá difícil. Então, galera, se gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto. Se não assistiram os outros Ball Open, vai estar aparecendo o cardzinho aí pra vocês com a foto. Só vocês clicarem. Então, cliquem aí na descrição. Tá o link deles todos. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like maroto. Se não for inscrito do canal, gostar do nosso vídeo de conteúdo e for acompanhar, se inscreve e ative o sininho. Beleza, galera? Um abração e tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri